Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves e seja você pessoal, muito bem-vindo a avaliação desse Volkswagen Polo GTS nós fizemos uma enquete na nova comunidade e vocês aí pediram que nós gravássemos esse sistema novo, tá? lembrando que esse carro está disponível aqui na Distrib, tá? então qualquer informação em relação à Distrib você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo bem como uma playlist com diversos vídeos de gravos aqui, tanto de novos como seminovos essa marca da Distrib era a representação da Volkswagen aqui em Uberaba bom, Polo GTS 250 TSI, fabricação 2021, tá? esse carro está com 34.639 km de moda hoje é aqui na Distrib, 123.800 reais e aí, está no preço ou não está no preço? disse que você assistiu esse vídeo aqui, se interessou por esse carro e entra em contato com o Plinio, que é o gerente de vendas de seminovos aqui, tá? na Distrib, que com certeza vai fazer um preço chamado para você, para esse carro, certo? bom, Cris, vamos lá, né? ah, tá, peraí, calma aí, calma aí, calma aí lembrando que se você chegou até aqui e não é centro no canal, se inscreveu no canal ativa o sininho para as notificações e deixa o seu like o que você achou desse carro, pessoal? bom, na minha humilde opinião, nós temos um High Line, né? que é abaixo do GTS e vou te falar uma coisa esse carro é muito bonito principalmente no que diz respeito ao conjunto ótimo, né? os farões desse carro, na minha opinião, são perfeitos muito, muito de verdade bom, então se inscreva se você não for inscrito ativa o sininho para as notificações deixa o seu like que você está assistindo esse vídeo hoje, domingo de manhã, né? no local no lugar do vídeo aí de 11 horas da manhã de notícias, né? e já adiantando para vocês que dia 5 de outubro nós somos convidados para o lançamento a nível nacional nas concessionárias do novo ponto certo, pessoal? bom, então se você quer ver esse carro, né? quinta-feira mais até da sexta-feira que vem já vai estar aqui no canal, certo? bom, vamos lá agora se começar o nosso vídeo bom, pessoal sobre a questão de conjunto mecânico olha só esse modelo específico creio eu de propósito não vai ter manta acústica para você poder ouvir, né? o motor do carro literalmente porque trata de uma versão esportiva e olha só o motor da criança pessoal olha que chique massa demais muito legal nós vamos ter o motor mais potente não vai ser aquele motor 1.0 turbo o 200 TSI aqui no caso vai ser o motor 1.4 turbo tá, pessoal? conjeção direta comando de válvula aqui duplo no cabeçote correia adentrada temos tuchos hidráulicos e é um carro que vai contar também com o start-stop e modo esporte na verdade quando a gente for ver a gente vai ter modo esporte modo individual tem diversos tipos de modo tá? dentro na multimídia que a gente vai perceber direitinho no decorrer do vídeo para fazer para mais ou para menos esses dados que eu passo para vocês são o etanol e na gasolina a média é de 11 km e na cidade e na rodovia a média de 13.7 tá bom? temos um tanque de combustível de 52 litros tá? a portinhola vai ficar do lado do passageiro deixa do lado do passageiro assim mesmo tá? são 52 litros direção elétrica pessoal e essa aqui é a imagem que você tem referente a esse Polo GTS 2021 com a tampa do capô aberto galera olha só o conjunto ótico desse Polo GTS galera eu confesso que o meu sonho um dia é colocar esses faróis aqui no Polo mas confesso que não é barato pessoal é que em média de 3.500 é 4 mil reais um par de farol né do GTS certo? então olha só projetores óticos de leste como vocês podem perceber os DRLs bem diferenciados o farol de neblina vão ser com lâmpadas amarelas essa aqui é a visão que você tem referente ao conjunto ótico no funcionamento e agora sim vamos estar ligando aqui as setas para vocês para vocês verem como é que é o funcionamento do mesmo olha só que bacana pessoal e vindo para cá para frente agora sim conjunto ótico full em funcionamento muito legal vamos contender com repetidores de seta e os retrovisores vão ser em black piano antenas traseiras com assinaturas de LED também iluminação de placa vão ser com lâmpadas amarelas tá essa aqui é a visão que você tem referente ao conjunto das antenas traseiras em funcionamento reservou Volkswagen Polo GTS 2021 bom já sobre a questão de capacidade de porta mala que a gente está em casa né pessoal afinal nós temos um Polo para quem não sabe e aqui são 300 litros de porta mala com aproximadamente 400 kg de carga útil são bancos bipartidos como vocês podem perceber temos um tampão que é bem interessante as famosas famosos ganchinhos que eu falo sempre com vocês aqui no vídeo para pendurar essa cola isso volto a repetir que é muito útil muito útil perdão temos aqui os bancos de partida então você pode inclinar um dos bancos e obter o maior espaço dentro do carro porta objeto aqui que eu nunca entendi para que que é isso aqui para portar pequenas coisas aqui dentro e nós vamos ter o step né que não vai ser do tipo aliás é do tipo temporário na verdade e vindo aqui agora olha só essa aqui é a visão que você tem referente a esse Polo GTX com tampa porta malas aberta como isso para vocês pessoal o conjunto desse carro o conjunto lógico desse carro para mim é fantástico são projetores de LED aqui literalmente com os DRLs diferenciados também que é bem bacana certo pessoal bom temos uma linha em vermelho que ela vem de uma ponta a outra do farol inclusive até detalhe da grade em comér no interior do farol bom o aplique do GTS a grade no Black Piano a parte inferior também um mesco vamos dizer assim né de Black Piano com preto fosco essa aqui é a fringência rapaz como um todo que vai contar ainda com retrovisores no preto brilhante repistor de setas aplique GTS nas laterais vidros verdes as colunas de porta no preto fosco também as máquinas na cor do veículo conjunto de rodas olha só que bacana também no bitom som diamantado com preto brilhante e aqui nós vamos ter pneus também era o 17 vai ser 205 50 R17 e o estepe pessoal vai ser o 215 60 R15 tá bom bom nós vamos ter aqui frio de discos das quatro rodas porém aqui nós estamos nas rodas traseiras vão ser discos sólidos tá e na dianteira vão ser discos ventilados como vocês podem perceber e vindo aqui para as lanterras traseiras olha só máscaras escurecidas aplica gts e cara olha só o aerofólio desse carro que show que é né pessoal no bitom design bem diferenciado né vamos contar também com brake light desde embaixo do veículo traseiro temos o limpador do veículo traseiro também tá sensor estacionamento traseiro como vocês podem perceber câmera de ré escapamento duplo inclusive com as ponteiras em cromado mais detalhes abaixo do para-choque em colmeia essa aqui é a visão que você tem referente a traseira desse carro como um todo que vai contar ainda com relação às dimensões né vamos pegar aqui o ângulo legal bom diz respeito a questão de comprimento vão ser 4 metros e 68 milímetros largura 1 metro e 758 milímetros entre eixos 2 metros e 500 e 64 milímetros altura 1 metro e 473 milímetros o peso esse rapaz vai ser de 1214 quilos o vão livre do solo de aproximadamente 149 milímetros tá bom pessoal suspensão dianteira vai ser do tipo dependente de uma peça e a traseira e extorsão né ambas aí com bolas helicoidal tá itens de sério vamos lá ó esse carro em relação a itens de sério ele vai ter aí 3 ABS vão ser 4 airbags tá alarme de furto experimentos do volumétrico controle de estabilidade e de tração farol de led né com regulagem de altura monitoramento de preços de pneus temos assistência assistência de partida em rampa indicador de fatiga vetorização de torque ar-condicionado tá de uma zona só ajuste de volante de altura profundidade controle automático de velocidade e pegando aqui um outro ângulo pra vocês olha só vamos ter ainda retrovisores tá reguláveis eletricamente e retrovisores internos fotocrômicos bom pessoal olha só sobre questão de espaço interno e acabamento olha só vamos ter aqui o forro literalmente no aquele plástico duro agora aqui a parte interna olha que bacana 13 cor de cabeça revestimento dos bancos agora aqui sim vão ser aí revestidos em couro costura em vermelha aqui tecido 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 e os demais em couro aqui também vai ser tecido bolsões de porta revistas do banco do motorista e atrás do banco do passageiro busso de ventilação ramadinho usb são três em couro de cabeça cinco últimos três pontos isofix iluminação interna com lantas amarelas forro do teto na cor preta esse carro não vai ter alças pqps tá em lugar nenhum nem aqui e nem na frente também tá e vindo aqui para a porta da frente olha só aqui sim um revestimento em couro no mais todo o forro aqui da porta vai ser no plástico duro mesmo apliquezinho gts né soleilazinho gts que é bem interessante o trivialzinho normal os quatro vídeos elétricos o bloqueio do vidro traseiro e a regulagem do retrovisor externo de forma elétrica o bloqueio das portas e aqui são os bancos inteiriços cara olha só que legal show demais hein banco literalmente concha que te abraça esse banco é bem interessante temos um apliquezinho bordadozinho que é o gts fazendo menção ao modelo apoio de braço abaixo também nós temos um porta objetos apoio de braço na cor vermelha freio de mão com botãozinho no preto brilhante dois porta copos entrando agora aqui olha só agora aqui assim dentro do polo gts né assim em relação ao highline pessoal é questão de acessórios né se você for parar para analisar e óbvio né o motor que é o motor 1.4 mas olha só temos aqui ainda a costura em vermelho obviamente fronte multifuncional apliquezinho gts aqui temos pedal shift tá que é bem interessante as alavancas referentes aos altos baixos também das setas e alavanca referente ao limpo de para-brisa e do vidro traseiro tá detalhes em vermelho né temos também um grafite ó bem bacana com os dudos de ventilação com a bordazinha em vermelho também e aqui você já sabe são quatro dudos né um dois três quatro e dois lá atrás tá esse carro não vai ter carregador por indução ou a condicionador normal mesmo que traz de uma versão do 2021 a multimedia mesmo do polo highline iluminação interna você com lâmpadas amarelas porta óculos temos ainda a questão do espelho e iluminação de espelho no quebra-sol e aqui vão ser dos dois lados aqui é padrãozinho onde é do highline pra cima o porta luvas daquele que desce de uma vez tá esse aqui é aquele que tem o cdzinho nem existe nem vem mais essa questão dos cd nos mais atuais mas nós temos iluminação no porta luvas e vamos ligar né pessoal não tem diferença do barulho de motor tá não tem é mais pra você ter noção aqui do motor mesmo do carro como um todo então o painel do carro é bem interessante né que já vem na cor vermelha né esse que tem como fazer pelo vcds também caso queira fazer e eu disse pra vocês que esse carro tinha um botãozinho aqui que é o modo né os modos de condução então se você clica aqui ó nós vamos ter aqui o modo esporte o individual o modo econômico né o normal e o esporte né bem interessante são os quatro modos de condução que esse carro vai ter tomada de 12 volts tá uma usb aqui dentro enfim no mais é o padrãozinho que você já conhece da linha né gts do polo certo pessoal bom pessoal vou ser um mais vídeo aqui no canal espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de volkswagen vocês viram que não é qualquer volkswagen só pra relembrar que você tá vendo esse vídeo na quinta no domingo perdão 11 horas da manhã salve ganho deve ser dia 2 de outubro certo no dia 5 vai ter lançamento nacional nas concessionárias do volkswagen polo inclusive nós somos convidados aqui na distrito pra participar do lançamento então se você quer conhecer esse carro avaliado por nós e não é inscrito no canal se inscreve no canal ativa o sininho para as notificações e deixa o seu like que ajuda muito certo pessoal no mais se você se interessou por esse modelo também aqui do polo que é o polo gts né esse que é um seminovo 2021 entre em contato com o pessoal da distrive tá então toda a informação em relação a distrive você vai encontrar tá na descrição abaixo desse vídeo certo no mais eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus aquele abraço tomo junto demais pessoal e tchau obrigado tchau